Aplausos Uma verdadeira Uma verdadeira tempestade E água caindo Quando chegamos aqui 8 horas da manhã Mas Jesus é bondoso, é tão maravilhoso A chuva parou e nós estamos aqui Festando e olha quanta gente Tem nesse barranco Eu quero que você use a palavra Por gentileza, traga suas considerações Boa tarde Meu amigo Artidor Boa tarde meu amigo José Ruri Boa tarde meu prefeito Ney Boa tarde aos integrantes Do nosso CTG Boa tarde Boa tarde a todos os lançadores Amigos nossos de outras regiões E uma boa tarde Muito especial A vocês que vieram hoje depois da chuva Prestigiar o nosso evento Ver como é que está acontecendo Acreditaram Na nossa capacidade Estão aqui Porque Queriam ver como é que está O nosso CTG Como é que está A nossa estrutura E a gente sabe Que o povo do Palmitau É um povo sertanejo É um povo caipira É um povo que gosta Dessa tradição Então o pessoal nos cobra Então o pessoal nos cobra Vai ter rodeio Todo que vai ter rodeio Traz sinal que o nosso pessoal gosta Artidor Eu não tenho palavras Para me descrever A emoção que eu estou sentindo A alegria O amor que eu tenho Por essas pessoas que estão aqui Do nosso CTG Do nosso CTG Pessoas anônimas A gratidão Por nós estarmos Concretizando o rodeio Finalizando o rodeio Que tanto rezamos Eu rezei tanto Artidor Para uma senhora aparecida Que é a nossa padroeira Para que ajudasse Para que iluminasse Para que tivesse Tiedade de nós Para que esse rodeio Acontecesse Para que não acontecesse Nenhum tipo de acidente Nenhum tipo de problema E está aqui Obrigado meu Deus Obrigado minha mãe aparecida Obrigado a vocês Por estarem aqui Brilhantando E como artidor me disse Oito horas da manhã Estava chovendo Choveu a noite inteira E a gente já estava aqui Já estava mexendo com o boi E eu sabia Que ia chegar nesse horário São Pedro Ia trancar a torneira Ia fazer com que a gente fizesse Esse ato Solene aqui De agradecimento Aos amigos Que trabalharam E tanto trabalho Pelo Monjolo E que vão continuar trabalhando Esse aqui não é meu Isso aqui é nosso É do nosso município E hoje eu sou patrão Amanhã é outra pessoa Então Senhor Jandauro Senhor Que é o mais velho Do nosso CTG Muito obrigado Cumprimentando o senhor Eu cumprimento A todos os integrantes Do nosso CTG Que de uma forma ou de outra Ajudam Ajudaram E ajudam Cada um Da forma que consegue Mas o importante é que consegue Prefeito Ney Muitos do nosso CTG Falavam assim Nós precisamos De um prefeito gaúcho Um prefeito Que enxergue A nossa cultura A nossa tradição O nosso esporte Como prioridade Como Para também fazer investimento E O senhor Nos atendeu Tudo que foi pedido O senhor E todo o secretariado Nossos colegas secretários Eu hoje falo Como patrão do CTG Aqui Eu agradeço Ao senhor E a todos Os amigos nossos Que colaboraram Para nós realizarmos Esse evento Trabalhando Informizando pessoas Máquinas E esse grupo Maravilhoso aí Esses amigos Pessoais meus Minha família Do nosso CTG Morreola Velho Muito, muito Obrigado mesmo Sem vocês Não acontecia nada A meninada Que estão trabalhando No botiquim O pessoal do Marejo Enfim É tantos Não tem como falar É muita gente Mas obrigado Os doadores de gado Obrigado Os patrocinadores Como a artidora Frisou muito bem No começo Sem o doador de gado A nossa região Perece Os rodeios nossos Podem até acabar E nós batemos Mais um recorde De doação de gado Disponível Praticamente Mais de 500 Cabeças de gado Trouxemos 400 É um recorde Um gado De muita qualidade É visível isso Então Isso é fantástico Então o nosso CTG Está firme e forte Cada vez mais forte E com o prefeito Nos apoiando Agora Não tem nada Que nós temer Então meu povo Muito obrigado Para vocês e todos Um grande abraço Fique com Deus A sala de palmas Nosso amigo E no CTG também Faz assim Esqueça as picuinhas Esqueça as coisinhas Pequenininhas Aquelas que podem Nos separar As coisas que nos unem Tem que valer muito mais Do que aquilo Que nos separa O professor meu dizia Tome cuidado Artigor Sempre Jamais jogue A criança Junto com a água suja Na bacia Esta é uma receita Infalível Quem quer viver Em sociedade Quem quer uma sociedade Melhor Não pode pensar Egoistamente Eu Eu não gostei Porque o patrão Fez isso O eu não é o mais importante O mais importante É o nosso E o patrão Tem que tomar decisões Pensando no todo E não numa única pessoa Esqueça as picuinhas Junte-se a nós Amigo E patrão Joel Vou passar as palavras Agora ao homem público Eu considero assim Que esse cidadão Faz parte De uma nova safra De administradores Uma nova safra Não que a safra anterior Que tenha sido ruim Não é o caso Jamais É outro segredo importante Para falar bem Desse amigo Eu não preciso falar mal Daquele E vice-versa Eu digo que é uma nova safra Porque agora a sociedade Parece que está com pretensão De gestores Novos Pessoas novas Que jamais esqueçam Da Da esperança E do conhecimento Dos demais Porque para amar Nossos netos Não é preciso Matar os avós E assim por diante E o Ney Tem se demonstrado Ser esse cara Sensível ao conhecimento Das pessoas De mais idade E também sensível A tradição Desse povo Que aqui está Boa tarde amigo Nosso prefeito municipal De Palmital Meu Boa tarde A todas as pessoas Apresento aqui A você Altidor Prazer conhecê-lo Né Tenho visto falar De você Nas rádios Nas TVs E ter uma satisfação Na região Foi muito difícil A gente começar a mexer Nessas estrutura Nessas estruturas aí Mexer em estrutura Sem ter dinheiro Mas com o trabalho De você De toda a equipe Do CTG Mojão do Velho De todas as pessoas aí Que vestiram a camisa Pudemos proporcionar Nessas estrutura Tentando receber vocês Aqui fazendo esse espetáculo Com todo mundo Chapéu na mão Vamos lá Amigos Yossi Chega lá Nosso prefeito Por favor Puxa a fila lá Puxa a fila aí Pode vir troteadinho E numa fila organizada Numa fila bonita Numa fila única Senhores laçadores E laçadora também Que aqui está A Ânico Capricha na fotografia Aí meu parceiro Agora que dá foto Junita rapaz Pega todo mundo passando Pega a fila inteira Aí meu parceiro Alô blog Olha aberto Gente na festa Com a gente Obrigado Restaurante Fronteira Nossos patrocinadores Oficiais Agradecemos também A Erbateira Mil Mat E também A Cidromata Nossos patrocinadores Agradecemos A Adriano Veículo de Dourado Nossos patrocinadores Agradecemos A Vicente E a Remorque Também Nossos patrocinadores Oficiais Olha a fila bonita Aí pode aplaudir Meu povo Pode aplaudir O máximo Pode bater palma Os grandes competidores Se a palma está Detendo de forma Abençoada De um povo Que gosta Do classeado Brasil Que gosta Do laço cumprido Que respeita O homem do campo O homem que produz A carne Que produz o leite Que produz o arroz O feijão O soja O milho O homem que produz A dignidade da sociedade No Brasil O homem do campo Chapéu na mão E respeita a plateia Por gentileza Senhores competidores Chapéu na mão E respeita a plateia Rapaziada Porque esse povo Merece o nosso respeito E o nosso carinho Deixando a pista Deixando a pista Senhores competidores Sem nenhuma pressa Como é que está A mão daí Amigo mal Cadê aquela Pai de multidões Está no jeito? Deixa tocar aí Parcinha Eu serei Pai de multidões Tocarei em muitas gerações Amém Amém Meu povo querido Olha que imagem bonita Os laçadores Deixando a pista E voltando Para os corredores Seu lindo demais Valeu mal Obrigado Obrigado Pode cortar a bola Para nós Obrigado Meu povo querido Eu para vencer Nessa luta Eu saí Da minha trincheira Com pingos O meu suor Fui apagando a poeira E no máximo Da vitória Eu assino De minha bandeira Tem gente Que me vê na sombra Que inveja Do que eu sou Não sabe Que muitas vezes O sol já me queimou Os caminhos Por onde eu andei Muita gente não passou E nas lutas Que eu venci Eu vi gente Que tombou É preciso fé em Deus Para chegar Onde eu estou Eu me chamo Artidor Soares Locutor de profissão Tem gente que me critica Pela minha posição São amigo dos amigos Não gosto de enrolação Para fazer o que eu faço Não preciso faculdade Nem ao menos De Brumão É preciso fé em Deus E Cristo aqui dentro Do coração Tudo começou No ano de 97 Aqui mesmo no Paraná Quando meu velho pai Pediu outro locutor Para me deixar falar Velho pai Posto meu estranho Como ele começou A minha história No mundo no rodeio Lá se vão Mais de 20 anos Já vivido Levando tombo De moitipulo E de carvalo Por tropeiros oferecidos Sou devoto De Nossa Senhora Aparecida E fiz nesse microfone A caneta Para escrever a história Da minha vida Mando um abraço A todo bom locutor Aquele que com respeito E educação ao povo Conseguiu ser o vencedor Porque quem espera Sempre alcança E há de pesar Na balança Um pouquinho Do meu valor A minha rima Termina agora Deixo um abraço A esse povo Que também me recebeu Mas o meu nome Ele ficar na história Para quem não me conheceu Valeu meu povo As coisas que eu vou contar E aí começaram A grande disputa Na caça de ouro Em Palmitão Prepara seu subconsciente Aqui tem que me preparar O fisicamente Mas aqui também Tem que me preparar O psicologicamente Os melhores laçadores Da batida porteira Os melhores cavalheiros Valeu A grande final Da caça de ouro